Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao nosso bate-papo de hoje de Gris pra Gris. Hoje a nossa convidada é a Bia lá de Maceió. Gente, pra quem não sabe, eu sou a Pri Barros, eu sou a responsável por alimentar aqui o Clube das Grisalhas. E há um tempo eu lancei nos stories quem poderia contar a sua história pra gente, porque eu acho muito injusto só eu ficar sabendo que eu recebo algumas histórias por inbox. Eu acabo compartilhando nos stories, mas acaba se perdendo, né? E aí algumas meninas toparam, eu mandei algumas perguntas e tô eu aqui tentando fazer essa junção de vídeos, né? Teve uma boa aceitação os primeiros vídeos e vamos dar continuidade. Então se você quiser contar a sua história, me manda uma mensagem que aí eu mando as perguntas pra você, tá bom? Então, Bia, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite, tá? Agradeço muito, eu amei a sua história e agora eu quero que você compartilhe com as meninas. Quem é você na fila do pão? Oi Pri, oi meninas do Clube das Grisalhas. Eu sou Beatriz Góes, tenho 45 anos, sou de Marceola, Lagoas e é com muita satisfação que eu venho compartilhar com vocês o meu processo de grisalhar. São 11 meses sem usar tintas, sem usar químicas, 100% natural. Gente, dou conta desse sotaque não. É maravilhoso demais, o coração até palpita. Ai, que delícia! Bia, conta pra gente, como é que foi o seu processo de transição? Você resolveu acelerar, você fez mechas, tô vendo que o seu cabelo é mais curto, você cortou, como é que foi? Eu acelerei o meu processo de transição, ele aconteceu em abril. A princípio eu pensei em usar descolorante, só que essa ideia não fazia sentido pra mim, se eu estava desejando largar uma química, aplicar outra química nos meus cabelos. Então eu optei por cortar chanel, cortei, ficou lindo, eu amei. Mas no dia seguinte eu fui fazer uma selfie e não gostei da imagem bicolor que eu vi, né? Aquela partezinha branca daqui não me agradou. Ao ponto de ligar novamente e marcar um novo horário, cinco dias depois eu fui com a coragem e cortei estiro o Joãozinho grisalhando de vez. Uma vez eu fiz isso também, mas não foi de corte, foi de tingir, eu quis ficar loira, gente, numa época. Aí eu fui no salão, sempre tive o cabelo muito escuro, né? Avermelhado ou escuro. Fui no salão, fiz mecha, gente, eu fiquei pavorosa. Cheguei em casa, minha filha era pequena, ele começou a chorar. Ai, no outro dia eu passei tinta. Mas conta pra gente, como é que foi o seu processo de grisalhar? Você acordou e falou assim, chega gente, cansei, quero virar grisalha. Como é que foi? Bem, o ponto de virada pra que eu deixasse de pintar os cabelos aconteceu em março. Logo no início da pandemia, sendo da saúde, eu me vi com a necessidade de lavar com mais frequência os meus cabelos. E naquele momento seria inviável a manutenção, né, de pintura de cabelo. E olha que eu já não ia mais ao salão, eu pintava em casa mesmo. Mas eu me deparei com a oportunidade, né, de agregar aquilo que era essencial pra minha vida. Eu sempre busquei uma vida com hábitos mais saudáveis. E juntou um desejo antigo de não querer mais, ter a obrigação de pintar. Foi então que eu decidi que não pintaria mais. E confesso a você que foi a melhor decisão. Como é que foi a reação dos seus conhecidos, dos familiares? Alguém chorou que nem no meu filho? Acho que não, né, porque você tá linda pra caramba. Mas foi uma mudança radical, né? Deve ter aí alguém estranhado. O que você ouviu? Depois que eu tomei a decisão, eu resolvi compartilhar com pessoas significativas. As primeiras foram minhas irmãs e eu recebi total apoio delas. O mais interessante de tudo é que elas também desejavam grisalhar. E logo em seguida elas entraram no processo de transição delas. Onde a gente compartilhava experiências, imagens de outras mulheres. E a gente também teve a oportunidade de compartilhar as nossas próprias evoluções. Isso foi muito fortalecedor. Tornou o processo mais leve e até prazeroso. Se eu soubesse que grisalhar era tão bom, eu já teria tomado essa decisão muito antes. Mas eu entendo que tudo tem seu tempo e foi no momento certo. Então o apoio delas foi fundamental. E esse sente-se aí no grisalha? Eu quero saber disso, gente. Uma mulher maravilhosa dessa toda grisalha e já puxando um gancho. Quais são os cuidados que você tem, né? Mudou alguma coisa na sua rotina capilar ou não? Hoje com esses cabelos eu me sinto mais amadurecida, mais empoderada, mais cuidadosa. Porque ao longo desses meses eu percebi algumas mudanças nos meus cabelos. Inicialmente eu tive uma queda intensa, eu passei por um ressecamento, eu percebo ele mais frisado. E isso fez com que eu experimentasse alguns produtos. Eu usei linha vegana, infantil, até chegar aos produtos que eu estou utilizando hoje, que é da linha 3CM. Aos domingos eu utilizo os matizadores. E no decorrer da semana eu faço de forma intercalada hidratação profunda e restauração. Mas eu também tive um outro cuidado com relação à minha alimentação. Hoje eu sou vegetariana e percebi resultados satisfatórios de um modo geral. Uma coisa que eu também pretendo fazer é consultar um especialista. para que ele analise os meus fios e me indique o produto mais específico para o meu tipo de cabelo e que eu obtenha resultados mais satisfatórios. A pergunta que eu sempre faço, porque me incomodava muito no começo, é como é que é se olhar no espelho? Gente, porque é o novo e o novo a gente estranha, né? Eu lembro que quando eu ia escovar os dentes, meu Deus, como era difícil olhar. Eu falava, meu Deus, eu tô pavorosa! O que é isso, gente? Mas aí depois eu fui me apaixonando e hoje, sem make, sem nada, eu tô aqui maquiada por conta de vocês, né? Pra não aparecer feia, gente, imagina. Sou obrigada. Mas como que é se olhar no espelho, sendo grisalha, arrumada ou não? Acordar e me deparar com um novo visual, pra mim foi uma experiência, assim, de encantamento e estranhamento. Encantamento porque eu percebi algumas vantagens, né? A primeira delas foi acelerar a transição e me perceber 100% grisalha. Isso foi uma realização. Segunda praticidade, né? Lava-se mais rápido, economiza tempo, economiza produto. E você dorme e acorda, o cabelo tá lá, lindo. Outra vantagem também foi que no mês de março, quando eu passei a lavar com mais frequência, eu percebi que o meu cabelo tava ficando muito tempo úmido. E isso estava me incomodando, porque o cabelo era muito longo, eu prendia, enrolava e colocava a toquinha. Então, ele não tinha muito tempo pra respirar. Por isso que me causou um incômodo. E com o cortar, veio o alívio, né? O estranhamento aconteceu algumas vezes que eu saí do banho, enrolei a toalha na cabeça e quando eu me olhava no espelho, eu me deparava com essa partezinha grisalha. Então, eu tinha o registro do cabelo longo e preto. Essa imagem, eu ainda estava me familiarizando, mas foi pouco tempo, porque eu já era admiradora dos cabelos grisalhos e eu passei a me apaixonar pela cor grisalha. Então, foi muito fácil transformar esse estranhamento em encantamento. Pra mim, foi libertador. Tinha clichê também, que é da foto, da selfie. Como é que foi tirar a primeira selfie quando você cortou, já que você radicalizou? O que você viu? Você ficou assustada? Você amou? Você odiou? É uma relação de amor e ódio? Como é que é? Conta aí. Ao tirar a primeira foto, 100% grisalha, eu me senti realizadíssima. A sensação de liberdade. O empoderamento que vem em seguida. Eu senti corajosa. Finalmente, eu consegui. Eu saí do salão com um sorriso lindo, canto a canto. Feliz da vida. Tirei uma selfie em casa e comecei a mandar pras pessoas significativas. Mandei pra outras e recebi algumas críticas. Mas, aquilo não me afetou. Porque eu estava determinada a não usar mais a química na minha vida. E eu tenho que ressaltar que assumir os grisalhos é sinônimo de qualidade de vida. Que é isso que todos nós almejamos. Para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para as nossas gris maravilhosas. Para quem quer iniciar o processo e ainda está assim. Ai, gente, eu não sei se eu faço, se eu não faço. Para quem pensa futuramente. O que você pode dizer para elas? Se você está ensaiando, se você está pesquisando aí as imagens, os relatos de mulheres, mulheres guerreiras que estão se assumindo. Pense que você está hoje buscando mulheres para se inspirar. E amanhã, você pode se tornar a inspiração de outras mulheres. Eu digo isso porque eu sou. Eu me inspirei em mulheres lindas, 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 lindas. Que a gente, eu acredito que eu vi, você viu também. E hoje, eu sigo de inspiração. Eu recebo relatos. Olha, eu me inspirei em você. Olha, eu tive força quando eu li aquilo. Quando eu li seu relato. Uma vez, uma moça me abordou e disse assim. Ai, seu cabelo está lindo. Que cor. É natural. Eu disse, é natural. Eu me assumi agora. Eu acelerei o processo de transição. E eu tenho prazer de contar. Eu tenho prazer de relatar esse processo. E aí, a moça disse, deixa eu tirar uma foto. Eu disse, tire, pode tirar. Ela disse, eu vou levar para o meu cabeleireiro. Porque eu quero que ele pinte da cor do seu. Eu digo, leve, leve. Faça o que você quiser. A imagem é sua. E se você não se sentir bem, mude. Ninguém está te impedindo. Ninguém tem esse direito. É a sua imagem. É o seu cartão de visita. É você quem carrega. Então, se apoie no Clube das Grisalhas. Veja os exemplos. E se torne um exemplo. Se torne uma musa. Uma musa inspiradora. Fortaleça. A gente não precisa ser escrava dos outros. A gente não precisa ser escrava de regras. Seja feliz. Liberte-se. Feliz 2021. Com saúde. Com qualidade de vida. E a gente se encontra por aí. Beijo. Obrigada, Pri, pela oportunidade. Você é maravilhosa. Eu amei. Muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada por tudo. Eu lembro quando você gravou o vídeo. Que foi no começo do ano. Que eu não tive tempo. Eu acabei recebendo alguns outros vídeos. E aí ficou um pouco embolado. Só consegui gravar a minha parte agora. E você falou. Ai, Pri. Muito obrigada. Por ter me proporcionado isso. Ai, gente. Já valeu. Porque é legal. É gostoso. Então, assim. Se você quer contar a sua história. Não tenha vergonha. Você faz fracionado. Não precisa gravar. Numa tacada só, não. Tá? Você lê assim. Aqui, ó. Tá vendo? E vai gravando. Vai cortando. Não é um bate-papo, gente. Tá bom? É só pra outras meninas também acabar se inspirando. Um beijo pra todas vocês. Um beijo, Bia. E até a próxima. Tchau. Um beijo pra todas nós. Tchau.